Que barato, que barato, vai ter gol do campo com o passe de morato Que barato, que barato, vai ter gol do campo com o passe de morato O amor da realidade passou, da realidade eu passou, da realidade Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, tamo fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá E chega deixando seu like e barotaço pra dar aquela moral e ajudar a divulgação do vídeo Bom galera, temos alguns temas importantes pra discorrer aqui Vamos falar de Cano, vamos falar de Léo Jabá Vamos falar de Marcelo Cabo cobrando duro e firme ali o nosso elenco Que não tem que ter brincadeira, tem que jogar com seriedade e comprometimento Todos os jogos, vamos falar de Ricardo Graça e muitos outros assuntos Então deixa seu like aí no começo do vídeo, sei que tu vai esquecer E se tu for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar Bom, ontem Germancano entrou pra história do Vasco Como o quarto maior artilheiro da história do Vasco estrangeiro E o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI E tá ali agora um golzinho do seu compatriota Gonzales, também argentino Para poder se tornar o maior argentino estrangeiro da história do Vasco E eu vou deixar vocês aí com o Germancano Concedendo numa entrevista logo ali na saída de campo Comentando esse momento, ele vai falar também sobre as suas marcas no Vasco Sobre estar feliz de atuar em São Januário E claro, do trabalho de Marcelo Cabo A sensação é muito grande Chegar aqui a Vasco primeiro, representar esta camisa que tem muita história E é um orgulho muito grande para mim Poder jogar em Vasco, dar-lhe muita alegria à gente E esperamos que entre todos juntos podamos Dejar a Vasco onde realmente se merece E tem que seguir assim por este caminho, por este processo que é largo Mas seguramente vai ser muito melhor para nós É um momento delicado, de reconstrução, é a palavra do momento E você continua recebendo muito carinho do torcedor Continua sendo uma referência no time Como você se sente? Não, agradecido Agradecido com toda a torcida Realmente para mim é um prazer e um orgulho muito grande representar a Vasco Como já disse Assim que nada, espero seguir demonstrándole com muitos gores Com muito trabalho Com muita responsabilidade E seguir assim por este caminho que vamos bastante bem O que você pretende entregar para a torcida nessa temporada? Primeiro muitos goles, é o que se fazer Trabalho, sacrifício, humildade E seguir por este caminho e deixar a Vasco onde tem que estar Satisfeito com o trabalho do cabo? Sim, sim, a verdade é que é um técnico que nos dá muitas ferramentas Para que nós podamos fazer o melhor dentro do campo E assim que pouco a pouco estamos entendendo o funcionamento que ele quer E vamos demonstrando Sabe o que é que os caras foram melhor do que a gente? Os caras foram melhor nos primeiros 20 minutos Porque eles estão correndo, nós estamos trotando Sabe o que é que parece com o nosso time? Dia 31 de dezembro, pelado de casado e solteiro, porra A gente não está com compromisso com o jogo A gente está esperando os caras errar Para a gente poder recuperar a bola A vacação, a pressão não está encaixando Nossos volantes não estão tirando lá de trás para encorpar aqui Nós não estamos movimentando sem bola para jogar Está achando que vai cair do céu a qualquer momento Os caras foram melhor, os caras mereciam 1x0 Bom, eu tinha até comentado com vocês a respeito disso Lá no meu pós-jogo que o Marcelo Cabo cobrou muito duro Os primeiros 20 minutos do Vasco foram bem ruins do primeiro tempo E no segundo tempo sim, o Vasco fez um ótimo jogo E poderia ter saído com 5, 6, 7 gols Já que perdeu gols demais ontem na partida Achei interessante também, se você não prestou atenção Volta e escuta de novo O Leandro Castan vindo reclamando e cobrando e xingando muitos jogadores Muito provavelmente também por essa falta de comprometimento de seus companheiros Volta o vídeo aí que você vai ver o Castan chegando para conversar com o Marcelo Cabo Esbravejando bastante Aproveitando e falando de Marcelo Cabo O Léo Jabá ontem fez mais uma ótima partida Já tinha entrado bem no segundo tempo do jogo contra o Boa Vista E ontem partiu principalmente dele, Léo Matos e Andrei Aquela trinca pelo lado direito ali Quase todas as jogadas ofensivas do Vasco E o Marcelo Cabo vai comentar a flexibilidade do esquema tático dele Porque ele joga num 4-2-3-1 inicialmente Mas às vezes varia para um 4-3-3 E foi isso que ele fez para a segunda etapa Trazendo o Morato por dentro, sacando o Laranjeira do time E abrindo cada um de um lado Laranjeira e Figueiredo E foi onde o Vasco começou a ir bem na partida Ele vai falar tanto do Léo Jabá Como também a flexibilidade do esquema E como ele consegue variar o Morato dentro desse esquema Flexibilidade de sistema que a gente vai treinando todos os dias Eu saí de um 4-2-3-1 para um 4-3-3 Trazendo o Morato por dentro Para fazer o enganche, o homem de ligação E abrindo dois pontas Para que a gente pudesse criar um pouquinho mais de amplitude E profundidade na equipe Para que a gente possa abrir um pouco mais o resende Então é aquilo que eu falei para vocês Eu tenho alguns jogadores que também podem me ajudar por dentro Como o Morato fez hoje a camisa 10 O PEC tem essa característica, entendeu? E aí eu ganho essa flexibilidade De poder transformar um 4-2-3-1 para um 4-3-3 E foi o que aconteceu no intervalo A gente conseguiu ajustar a equipe na mudança do esquema tático E a gente acaba ganhando algumas alternativas Que a gente pode usar durante a temporada Bom galera, vamos falar um pouquinho de Ricardo Graça aqui Mas antes se liga Você que acompanha o canal Futebolá Você está ligado que semana que vem agora Vai rolar o sorteio em parceria com a 1xbet E nós vamos sortear 6 camisas do Vasco Você pode ter essa linda camisa da comissão técnica Você pode ter camisa de jogo, de concentração Da camisa da Tormenta que tem também bacana aí A camisa Timoneira que serve Qualquer camisa Quer saber como é que você vai para concorrer? Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Existe o link da 1xbet Você vai clicar, vai se cadastrar E fazer um pequeno depósito de R$25 E mandar para o e-mail do canal que está aqui embaixo Futebolaco2019.gmail.com Além de participar desse bata sorteio Você pode ganhar uma grana muito boa A 1xbet é o maior site de apostas do mundo Eles pagam rápido e pagam muito bem Você que perde dinheiro aí com raspadinha e loteria Por que não botar o seu dinheirinho aqui E aproveitar o seu conhecimento de futebol E lembrando que cada depósito de R$25 Você tem um cupom mandando comprovante aqui Para o e-mail do canal Para concorrer a sorteio de camisa do Vasco Lembra a 1xbet? A 1xbet é parceira do canal Futebolaco E o link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Bom, vou deixar vocês agora com o Ricardo Graça Comentando essa mudança do time do Vasco Da temporada passada Para o início dessa temporada Sobre o comando de Marcelo Cabo Eu acho que a gente mudou a nossa forma de jogar, né? Hoje nós somos um time que, além de propor jogo Nós temos um contra-ataque muito bom Chegaram ótimos jogadores As contratações Que estão indo bem, estão fazendo a diferença Então, acho que mudou do ano passado para cá Foi isso Foi o elenco E o chegado de um novo treinador Que com certeza mudou nosso estilo de jogo E a gente tem tudo para crescer esse ano Bom, e para quem não sabe O Ricardo Graça é muito amigo de Germancano E era também muito amigo de Benítez Que agora acabou de ir ao São Paulo Ele vai comentar também Como é trabalhar com o Germancano E fala, sim, muito Do profissionalismo do jogador Que chega sempre antes de todo mundo Nos treinamentos Sou amigo dele, né? Sempre fui amigo dele do Benítez Desde que eles chegaram Ele é um cara excepcional Um cara que trabalha muito Eu costumo muito chegar cedo Eu sou um dos primeiros que chegam Ele também Sempre está trabalhando Como você falou Ainda bem que eu jogo do lado dele Porque ele ali Dentro da área Ele é realmente diferenciado Ele precisa de uma oportunidade Para fazer um gol Um toque na bola Ele descer de uma partida E eu fico muito feliz De estar do lado dele Jogando junto E mais feliz ainda De ele estar conseguindo desenvolver Fazer os gols, né? Que isso ajudou bastante A gente ali atrás Quando a gente tem um centroavante ali Que a gente sabe que A qualquer momento pode decidir a partida E logo faz um gol Para a gente ficar mais fácil E para finalizar Por último e não menos importante O Vasco novamente Tomou gol de bola aérea E mais uma vez Jogaram de escanteio Isso vem atormentando E muitos torcedores do Vasco E acredito que o próprio Marcelo Cabo Está quebrando a cabeça Com essa situação E o Ricardo Graça Um dos zagueiros do Vasco Comentou sobre essa situação Com certeza A coisa que a gente mais trabalha A coisa que a gente mais baixa na tecla Durante os treinamentos É a bola parada, né? A gente sabe que a gente está tendo Uma dificuldade agora Nesse início do ano Nada que não mude Só vai mudar a gente Trabalhando Então O Marcelo A comissão sabe O que tem que fazer Com certeza Eles vão estudar Assim como a gente Vai passar para a gente O que a gente tem que fazer Para melhorar E a gente se cobra muito A gente se cobra bastante E O caminho é esse Para melhorar A gente tem que cobrar Tem que continuar treinando E uma hora Isso vai passar E A gente vai parar De tomar gol de bola parada E a gente vai estar aqui Discutindo outra pergunta Outra Outro Calcanhar de aquiz Como vocês falam De outra coisa De gol que a gente tomar Então é normal Faz parte do crescimento da equipe E eu vejo isso como Como Nesse início O que a gente mais precisa trabalhar Que é a bola parada Acho que acertando isso A gente vai Vai mudar Vai mudar o problema E se Deus quiser Que sejam problemas menores E Se a gente tomar um gol de bola parada E fazer 4, 5 no jogo A gente ganha o jogo Então Se tiver que tomar um gol de bola parada E meter 5 gols por partida E ganhar todos os jogos Ser campeão Voltar para a Série A E Copa do Brasil Que seja Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer para vocês Nesses girão de notícias Logo mais Por volta de 9 horas da noite O Diego está chegando Com mais informações Beleza? Chegou até aqui Dá essa moral Não esquece de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Se você for novo E ativa aí o sininho Das notificações também Porque toda vez que vier vídeo novo Aqui no canal O YouTube vai te notificar E tu vai ficar muito bem informado De tudo que rola no Vasco Beleza? 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E a qualquer momento Diego volta a Vasco Tamo junto Valeu Fui